Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e esta é mais uma edição do Critical Highlights Dessa vez com as melhores jogadas do Major, que infelizmente acabou, né? Podia ter Major pra sempre Mas é isso aí, então antes de começar o vídeo, eu espero que você deixe o seu like, inscrever-se no canal Acessar a nossa campanha no apoia.se e mandar suas jogadas no ggaz.tv, vamos lá! A nossa primeira jogada de hoje foi essa facada que o Luquinhas recebeu, né? Ele invade o Bomb Site B ali, vai matar dois adversários ainda, né? Ele tira um pouquinho de vida do adversário, mata o primeiro deles Aí o segundo ali que tomou o primeiro tiro foge, o outro tá metendo um strafe ali pra tentar pegar ele Ele mata o adversário, aí ele vai tentar defusar a bomba no desespero mesmo, né? E acaba tomando uma facada voadora que acabou desencadeando uma verdadeira briga de facas Entre a Big e a Immortals nos próximos rounds Nossa próxima jogada de hoje foi um atraso gigantesco ali que o Pasha meteu na Immortals, né? Cara, o Immortals tava metendo oito a um nos poloneses Aí ele vai lá e mata três adversários Tá com quase nada de vida, planta a bomba, dá a volta ali, né? Pelo CT O senhor Henrique está no janelão ali, na saída da janela Tentando ver onde que o Pasha tinha se escondido O Pasha vai pé por pé ali, avança, avança, avança O Henrique ainda não tentou defusar a bomba, né? Ele tá tentando encontrar onde que o Pasha tá ali Aí ele não vê e toma mais um tiro e vitória da Virtus Pro Até então tava dando tudo certo pros brasileiros Mas, infelizmente, esse round eles acabaram não levando, né? O Pasha resolveu carregar todo mundo com aqueles bracinhos dele Próxima jogada de hoje também já apareceu nos nossos vídeos E foi essa sequência sobrenatural do Flush ali, né? Contra o time da nave Olha o que que ele vai fazer ali, né, cara? O Sizer arremessa ali o Flashbang O Flush volta pra caverna Ele já tinha matado dois adversários ali Aí ele vai lá, dá uma olhada, vê se não tem ninguém Tentando pegar ele pelas costas, não tem ninguém Ele sobe pelo palácio Aí ele vai pegar um adversário lá no janelão, no caso Ele vai pegar o adversário antes que ele consiga fazer o mesmo, né? E ele vai fazer isso de M4 mesmo, olha lá Dois tiros, matou o adversário E agora vem o momento de genialidade Que é uma varada sensacional ali na parede mesmo Porque afinal de contas é assim que a gente faz Quando a gente tá vendo a Matrix Próxima jogada de hoje foi essa granada sensacional do Dozia, né, velho? Os dois jogadores ali da Immortals iriam sobreviver a bomba E agora eu tô pensando e a Immortals tomou três das jogadas desse vídeo Cara, puta merda Apesar de eles terem chegado, afinal eles foram protagonistas do lado errado Da maioria das jogadas, né? Mas vamos lá Olha ali, o Dozia arremessa a granada E aí o Steel e o Lucas acabam se fodendo por causa da granada A bomba explode e eles morrem Pra quem não entendeu essa jogada direito Aconteceu o seguinte Se por um acaso a bomba tivesse explodido E eles não tivessem tomado aquela granada ali Eles teriam sobrevivido, né? Aquele local ali dá pra sobreviver O problema é que dessa vez não deu Afinal de contas o Dozia usou o cérebro ali Conseguiu enxergar que eles estavam ali Ou tentou melhor dar uma pescada ali com a granada, né? Vai que eles estavam ali mesmo E acabou dando tudo certo pra eles ontem Parecia que tava dando tudo certo Pro pessoal da X-Men Esports E fechando as nossas jogadas de hoje Não poderia deixar de ser, né, cara? Aquele ace sensacional de alpe do Coldzera Olha o que ele vai fazer, velho Ele mata o primeiro Aí ele pega o segundo Pesca o terceiro Pesca o quarto Pesca o quinto E mostra que ele é a alpe mais rápida do oeste Foi uma pena esse cara não ter ido até o final E ter feito uma final brasileira, né, cara? Porque o Coldzera tava com sangue nos olhos Na fase de grupos Ele tava matando absolutamente tudo Que ele vê pela frente E essa jogada aí representa o desempenho dele Nesse Major E merecia um grafite Bom, galera, eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Curtam, inscrevam, sejam os favoritos E deixem comentários E digam também que outras jogadas do Major Vocês gostaram Pra gente Tchau! Até amanhã E eu sei que o vídeo tem, no caso, jogadas repetidas e tudo mais Mas acontece que as jogadas foram tão boas Que elas não poderiam deixar de aparecer aqui, né, gente? Tchau!